Bem-vindos ao Porto de Barcelona! Vamos começar mais um cruzeiro e eu vou contar pra vocês como que é o processo de embarque. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o ônibus até o cruzeiro. Ele custa 3 euros até o terminal que de fato a gente vai viajar. E o percurso é bem curtinho, pessoal. Já dá pra ver o nosso próximo navio. Costa Esmeralda! Primeiro passo, deixar as malas. Cartão de embarque no celular. E agora é passar pela segurança. Tipo o aeroporto, pessoal. O navio ali já... Estamos oficialmente a bordo pela primeira vez da Costa Cruzeiros! Estamos no Costa Esmeralda, o navio novinho. Foi inaugurado em 2019, um dos maiores da frota. Primeira refeição a bordo! Vamos começar a nossa experiência com a costa pela comida. Nós estamos ficando numa cabine interna. Ela é muito bonitinha. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das áreas que eu mais queria conhecer nesse navio. E aqui ainda tem uma ponte de vidro. Que bicho incrível lá embaixo, gente! Partiu, pessoal! Estamos deixando Barcelona pra trás. Agora vamos curtir o Cruzeiro!